Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui pra gravar um vídeo que eu adoro gravar e que é um grande questionamento neste canal. Tami, você consegue acabar produtos? Você usa os produtos que você tem até o final? Temos aqui muitos, muitos, muitos produtos acabados pra mostrar pra vocês. É, esses produtos aqui, eles são de higiene pessoal, cuidados, né, com a pele, com o corpo. Então eu vou mostrar pra vocês, eu vou tentar trazer um vídeo desse mais ou menos a cada dois meses, tá? O que tem aqui, gente, é mais ou menos de dois a três meses que eu acabei, não faz tanto tempo assim. Mas eu sei que eu consigo acabar com mais produtos, por quê? Muitas vezes eu tenho, por exemplo, cinco protetores solares, né, cinco protetores solares. E aí, em vez de eu usar um de cada vez, eu abro os cinco e vou usando um pouquinho de cada um, vou intercalando. Mas eu quero, assim, fazer uma seleção de todos os produtos que já estão no final, pra que eu realmente acabe os produtos e traga mais opções e mais produtos pra vocês nos próximos meses. Então agora em 2021, eu já comecei acabando produtos que estão ali na minha sacolinha. Isso daqui que eu vou mostrar pra vocês é o que eu acabei em novembro e dezembro, mais ou menos, tá? Lembrando que, claro, tem, por exemplo, tem shampoo aqui. Não quer dizer que eu comecei a usar o shampoo em novembro e acabei em dezembro. Às vezes tem shampoo que eu comecei em outubro e acabei em dezembro. O tempo de uso é indiferente, tá bom? Então vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Espero muito que vocês gostem. Vou falar pra vocês o que eu recompraria e o que eu não recompraria. Então espero muito que vocês gostem. Desde já, se inscreve no canal aqui embaixo. É só clicar no botãozinho vermelho pra me dar uma força pra gente crescer o canal e bater logo nossos tão sonhados 100 mil inscritos. Bom, gente, eu vou começar assim de uma forma bem aleatória, tá? Eu tenho produtos tanto de corpo quanto de rosto, quanto amostras aqui. Esse daqui, gente, é uma caixinha de sabonetes de erva doce da Natura. Sempre que eu tenho essas caixinhas é minha mãe que me dá, tá bom, gente? De sabonete, coisas assim, é tudo que minha mãe compra, eu vou na casa dela e ela me dá. Esse daqui eu amei, eu adoro o sabonete de erva doce da Natura, é um dos meus preferidos. Ele é muito, muito, muito hidratante também, então com certeza eu recompraria. Outro sabonete é esse daqui, gente, da Protex. Eu comprei na Black Friday e tava saindo três desses aqui por R$11,00. Eu achei um preço super ok, 200 ml. Ele é um Nutri Protect e, na verdade, eu coloquei ele pra usar como sabonete de mão no banheiro, sabe? Nem coloquei pra usar no banho, mas ele é muito gostosinho. Ele tem vitamina E para uma pele saudável e protegida. Gostei muito do cheirinho dele também, muito gostosinho. E também recompraria esse daqui, da Protex. Mais um sabonete. Esse daqui eu estou usando. Na verdade, eu tirei tudo que estava aqui e coloquei no meu pumpzinho do banheiro. Esse daqui, eu acho que já é o... Aqui, ó, tenho dois. Eu ia falar já é o segundo porque eu sabia que tinha dois. E os dois são de Alecrim e Sálvia. Também foi a minha mãe que me deu. Eu já usei os dois. E eu gosto, mas como ele tem 300 ml cada produto, acaba que você demora, né, pra usar tudo. Então, é um cheiro gostoso. Eu recompraria, mas eu não sei se eu recompraria nesse cheirinho, porque eu já enjoei. Como são dois, são 600 ml de sabonete, é muita coisa. Então, assim, eu tô... Sempre que eu lavo a mão, é sempre o mesmo cheiro, o mesmo cheiro, o mesmo cheiro. Meio que eu dei uma enjoadinha. Então, eu recompraria, porque eu amo o sabonete da Natura. É da linha Todo Dia. Mas eu acho que eu já compraria outros cheirinhos pra intercalar. Vamos de shampoo agora. Esse daqui, eu adoro os shampoos da Monange, gente. São muito bons e eles são muito baratos também. Eu pago na média de, sei lá, talvez 8 reais, 10 reais. Eu sei que na Black Friday eu comprei um por 3,99. Ainda não usei, por isso que não está aqui. Mas esse daqui é o Detox Therapia. Ele tem menta, gengibre e capim-limão. E eles são super baratinhos, gente, da Monange. E eu gosto muito de sempre ter um shampoo anti-resíduo no meu banheiro. O meu cabelo é muito oleoso. Muito, muito, muito oleoso mesmo. Tipo assim, se eu ficar mais de um dia sem lavar o cabelo, esquece, gente. Esquece. Dá pra fritar um ovo na minha cabeça. E eu gosto muito de sempre ter uma opção de shampoo detox, anti-resíduo, pra usar uma vez por semana no meu cabelo. Esse daqui é uma ação antipoluição. Ele é liberado no-pol e low-pol. Na verdade, eu não entendo muito disso. Mas ele é liberado, tá bom? Também recompraria. Inclusive, eu acho que eu até recomprei. Se eu não me engano, eu tenho um desse aqui no meu estoque, tá bom? Eu vou usar os próximos meses. E vou trazer pra vocês os shampoos que acabaram futuramente. Vocês vão ver. Provavelmente, eu devo ter recomprado. Outro shampoo, gente, que eu gostei muito é esse daqui da Pantene. Ai, olha só, gente. Tô arrasando, porque nenhum tá reprovado até agora. Sinal que eu escolho muito bem os produtos que eu compro. Esse daqui é da Pantene, gente. Da linha de bambu. Ele nutre e cresce o cabelo. Tem óleo de rícino e cafeína. 0% de parabenos, corantes e óleos minerais. Então, eu gostei muito dele também. Ele é um shampoo transparente. Por eu ter um cabelo muito oleoso, eu gosto muito de usar shampoo transparente. Porque eu sinto que limpa mais. O shampoo branquinho, o shampoo perolado, ele é mais hidratante. Como o meu cabelo já é muito oleoso, é que fica muito pesado. Então, adorei esse shampoo. Ele tem 400ml e eu comprei justamente pra testar essa linha de bambu. Que inclusive tem também o condicionador dele. Eu sou uma pessoa que eu quase não uso condicionador. Vocês vão perceber que o que eu mais tenho aqui são máscaras. Eu não uso muito condicionador, não, gente. Inclusive, até deveria. Porque o certo é shampoo, máscara e condicionador pra fechar a cutícula do fio. Mas eu não tenho muito costume. Gente, olha o tamanho do meu cabelo, né? É muito cabelo. Eu tenho quase um metro de cabelo. Então, assim, pra lavar, vai muita água. Então, às vezes, eu já passo duas mãos de shampoo, mais a máscara. Às vezes, eu acho que passar mais o condicionador vai ficar demais. Mas, assim, tô usando devagarinho, mas um dia ou outro eu uso. Ele é da linha também de bambu Nutri Cresce. Igualzinho daquele ali com óleo de rícino e cafeína. Gostei bastante dele também. Geralmente, eu não gosto muito de condicionador. Porque eu sinto que não hidrata o meu cabelo. Eu sinto que mais só fecha a cutícula, mas não chega a hidratar. Não deixa o meu cabelo macio. E esse aqui eu senti que deixou macio. Então, eu gostei bastante. Outro condicionador, gente, que é esse daqui. Eu comecei a usar no Chile em 2019. Só pra vocês terem uma ideia. Só que eu não gostei. O problema é a água. A água do Chile é extremamente diferente da água aqui do Brasil. E a água do Chile deixava o meu cabelo horroroso. Horroroso. Eu odiava o meu cabelo no Chile. E eu comecei a usar lá. E aí, eu não gostei. Mas não é que eu não gostei do produto. Eu não gostei da água. E aí, o meu cabelo ficava horrível. E aí, eu peguei ranço. Então, eu não conseguia terminar o produto. Porque eu pensava, toda vez que eu usar, meu cabelo vai ficar ruim. E aí, tipo assim. Acho que eu terminei ele agora em novembro. E como eu falei, eu não uso condicionador, né, gente. Então, ele é um condicionador de óleo de coco e ilanguilang. Nem sei o que é ilanguilang. Ele é dessa Love Beauty Planet aqui. É, ouvi falar que tem outras linhas muito, muito legais deles. Tanto que o shampoo, se eu não me engano, eu já trouxe há muito tempo atrás aqui. Num vídeo de acabados do mês também. Mas o condicionador sempre dura uma eternidade comigo. Eu estou tentando não falar muito sobre cada produto. Pra não ficar um vídeo quilométrico. Porque realmente tem muita coisa. Mas não tem jeito não, gente. É, tenho esse shampoo aqui também. Ele é o Detox da Raiz, da Head Shoulders. Ele limpa e protege a raiz. Eu gostei bastante dele também. Mas ele não é transparente. Ele é, acho que é verdinho. Ou é branquinho. Ele é muito cheiroso, muito gostoso. Mas eu comprei porque ele é Detox, né. Então, eu sempre tenho um shampoo Detox no box. E gostei bastante também. Mas assim, eu acho que hoje, se eu fosse comprar, eu compraria um Detox que fosse transparente. Não que fosse hidratante. Agora, indo para as máscaras. Eu tenho essa daqui, gente. Que é de bambu lis. Na verdade, eu até ganhei dessa marca aqui. Máscara mix de bambu lis. Com silicones solúveis para cabelos lisos ou alisados. Ele é para cabelo liso, né. Meu cabelo, ele é natural. Então, ele é liso assim mesmo. E gostei bastante, assim. Mas não achei que super hidratou. É, eu achei que poderia ser um pouco mais hidratante, assim. Eu não sentia que meu cabelo derretia. Sabe aquele negócio de desmaiar cabelo? Não acho que foi o caso. Mas eu gostei. Outra máscara da Ruby Rose. Eu comprei na Beauty Fair. Essa daqui demorei para usar. Porque eu queria usar a linha toda e tal. Essa daqui é a Ruby Rose, argila rosa, máscara capilar para maciez, hidratação e brilho com pantenol. Livre de parabéns para todos os tipos de cabelo. Nem tem mais cheiro porque eu lavo os frascos, né. Como eu deixo guardado um ou dois meses para mostrar para vocês aqui nos vídeos. Eu sempre lavo os frascos para não ficar resíduo de produto. Mas ele é muito gostosinho também. Deixa o cabelo super macio. E eu recompraria. Não é uma das minhas preferidas, assim. Mas eu recompraria, sim. Gostei bastante desse daqui. É dessa linha argila rosa da Ruby Rose. Outra máscara que eu amei e com certeza eu recompraria é essa daqui da L'Oreal. Essa máscara acabou até mais rápido que o shampoo. Eu ainda estou finalizando o shampoo. Provavelmente vai aparecendo próximos acabados. Esse daqui eu não sei nem falar porque é tudo em inglês. É Ever Creme. Renaud Shrink Butter. Não sei falar, gente. Mas é assim. É essa linha aqui da L'Oreal. Não é tão baratinha, tá. Custa uns R$50,00 esse frasquinho pequenininho aqui de 250ml. Mas ele é bom, gente. Até hoje eu não sei se ele é de hidratação ou nutrição. Diz que aqui que é um creme de tratamento. Mas tratamento do quê, meu filho? Não diz. Mas enfim, gente. Gostei e com certeza recompraria tanto esse quanto o shampoo que já estou dando spoiler que eu gostei. Outra máscara, Dove 80ml. É fator de nutrição. Eu adoro máscara de nutrição, gente. É a que meu cabelo mais gosta. É a que meu cabelo mais se embebeda de produto. Máscara de 1 minuto concentrado regenerador para cabelos extremamente danificados. Amei essa máscara aqui da Dove. Tem a 40, 50, 60, 70 e a 80. Essa daqui é a mais potente que tem. É a 80. Acho que eu gravei para vocês até num vídeo de comprinhas e recebidos quando eu comprei essa máscara. E realmente é muito boa. Agora, gente, vai ser meio aleatório. Vou mostrar desodorantes porque menina, parece que alguém usa desodorante nessa casa. Esse daqui da Anivia. Eu comprei, na verdade, eu comecei a usar esse daqui em setembro. Porque eu fui para a videira, lá para a minha cidade de Santa Catarina. E eu esqueci de levar desodorante. Então, eu comprei esse para usar lá. Só que quando eu voltei de viagem, eu parei de usar. Continuei usando os que eu já tinha em uso aqui em casa. E depois eu continuei usando o restante desse. É o da Anivia Black & White Invisible Fresh de erva doce. Eu gosto muito desses desodorantes aqui que são para roupa branca e preta. Porque, teoricamente, não mancha. Então, gostei bastante dele. E aí, eu tenho mais duas opções desses branco e preto. Que é um da Rexona. Esse daqui é o Rexona Invisible. Proteção para preto e branco. E esse é o da Monange. Invisível. Evita manchas nas roupas coloridas brancas e pretas. Então, eu tenho mais essas duas opções aqui. Eu sou uma pessoa que eu tenho alergia nas axilas. Quando eu uso algum tipo de desodorante. Que não é o que eu estou acostumada. Tanto que eu levei tempo para encontrar um que não me desse alergia. Que é esse da Monange. Então, entre todos. Entre Rexona. Entre Nivea. Eu ainda prefiro Monange. Porque eu posso usar qualquer fragrância da Monange. Que eu não tenho alergia. Não fica coçando o meu sovaco. Já da Rexona. Tem algumas fragrâncias que fica coçando. Da Nivea também. Algumas fragrâncias. Eu fico tipo... Que agonia, sabe? Então, da Monange. São os meus preferidos. Eu ganhei esse daqui. Da Eudora. É o Aflorar. Ganhei, se eu não me engano, da minha mãe. E eu usei até o final. Só que é um dos tipos de desodorante que me dá um pouco de alergia. Então, o que eu fazia? Eu não usava direto. Às vezes eu usava um dia. Depois passava quatro dias. Eu usava de novo. Sabe? Então, eu ia intercalando. Então, eu uso o da Monange. Que é o meu de todo dia. E vez ou outra, eu intercalo os que eu recebo. Ou os que eu ganho. Pra poder usar. Mas aí, eu não uso seguido, né? Esse daqui é o Aflorar, da Eudora. Cápsulas termoativas. Esse daqui que eu recebi, da Nivea. De flor de laranjeira. Esse daqui não me deu alergia. Por incrível que pareça. Eu gostei bastante. Ele é muito gostoso. Flor de laranjeira. Tem um cheirinho, assim, mais adocicado. Sabe? É muito gostoso. E também, eu pude usar tranquilamente. Que não deu alergia. Pra finalizar, os desodorantes. Como eu falei. Tinha muitos aqui. Porque, às vezes, como eu falei. Às vezes, eu uso. Começo a usar um. E depois, intercalo com o outro. O da Eudora, eu usava só de vez em quando. Então, vai que eu tenho vários, né? E aí, eu tenho esse da Monange aqui. Que é o Proteção Seca. Comprei ele quando lançou. Ele é o mais novo, na minha opinião. Da linha da Monange. Ele é proteção seca. Ele tem o toque seco e uma pele macia. Gostei bastante também. E o bom, gente, é que esses desodorantes aqui. Eu comprei na Black Friday. Um de cada cheiro. Eu acho que eu comprei seis ou sete. Tava saindo a R$4,99. Então, assim, muito barato, gente. Muito baratinho mesmo. Eu tenho o estoque de desodorante da Monange aqui em casa. Outro negócio que é de espirrar, mas é de cabelo. É esse daqui. Que, inclusive, tá até com a tampa quebrada. É o shampoo a seco da Batiste. Batiste pegou sua mala e cuia e foi-se embora do Brasil. E eu fiz uma coleção de Batiste antes de ir embora. Porque não vende mais no Brasil. Então, as farmácias que vocês encontram é porque já tinha estoque. Eu amo. É meu shampoo a seco preferido. Como eu falei, meu cabelo é super oleoso. Então, eu, às vezes, não dá tempo de lavar. Eu tenho que fazer alguma coisa no outro dia. Que seja gravar vídeo pra vocês. Eu faço um shampoo a seco, dá uma disfarçada. E aí, eu gosto muito do da Batiste. É meu preferido. Esse daqui é o floral. E eu tenho mais uns quatro frascos desse aqui em casa pra utilizar. Mas eu tô economizando. Outro sabonete que eu terminei foi esse daqui. Que veio duas unidades de beijinho. Eu ganhei do Boticário esse daqui. Ele é um sabonete em barra. Eu adoro tomar banho com sabonete em barra. O Bruno não usa barra. Só usa líquido. Ele só gosta de sabonete líquido. Mas eu gosto de passar o sabonete no corpo. Esfregar. Parece que eu me limpo melhor. E esse daqui é muito gostoso de beijinho. Da linha beijinho. Uma delícia da linha Cuide-se Bem do Boticário. Terminei um treco de lenço umedecido. E eu não limpo o bumbum. Eu limpo o rosto, a mão, quando eu faço maquiagem. Eu tiro muito a base, assim, dos lábios quando eu faço maquiagem. Então, toda vez que eu me maquio, tem que ter lenço umedecido pra eu limpar as mãos. Pra eu limpar o batom. Pra eu limpar o que precisa da maquiagem. Então, foi esse da Pampers. Eu gosto muito quando tem essa abertura aqui. E mais esse plástico aqui. Porque aí, não seca os lencinhos. Porque, às vezes, quando vem só o adesivo, ele seca muito rápido. Agora, temos o quê? Um gummy hair. Eu estou usando esse gummy. Sinceramente, não senti que deu diferença no meu cabelo. Então, assim, não vou recomprar. Eu comprei o kit, que veio três. E aí, você usa um por mês, né? Porque vem 60 cápsulas. Você come, porque é uma goma de comer, uma balinha. Você come duas por dia. Eu comprei pra três meses, pra testar. Paguei duzentos e poucos reais. Não é barato. Mas não senti diferença. Então, não vou recomprar. Tinha super famosa. Eu também super quis comprar. Mas não adiantou nada pro meu cabelo. Outra coisa de cabelo. Óleo capilar de coco. Extrato vegetal pra nutrição e maciez. Da Nieli. Gostei, mas eu acho que eu usei muito no meu cabelo. Ao invés de eu usar, tipo, uma medida ok. Eu acabei exagerando. E ficou, tipo, muito difícil de tirar do cabelo. Porque, assim, não adianta você passar óleo de coco no cabelo. E depois você esfregar o cabelo com shampoo. Não faz o menor sentido. Porque você hidrata e depois você desidrata. Desidrata. Então, como eu passei demais, eu tive que esfregar muito o meu cabelo. E acabou que o meu cabelo ficou mais seco do que tava. Mas o erro foi meu. Porque eu usei muito produto. Então, ele é muito bom. Mas não usa muito. Porque senão fica carregado mesmo. Outro produtinho. Esse daqui é um demaquilante bifásico pra área dos olhos. Da Avon. Super recompraria. Adoro o demaquilante bifásico deles. Muito bom. Acabou acabado. 150ml. Dura pra caramba. Porque eu só tiro o rímel e o batom. É demaquilante bifásico na pele. Pra mim, não dá certo. Minha pele fica muito pegajosa e muito oleosa. Então, eu sempre uso apenas pros olhos e pros lábios. Outro produtinho da Avon é um gel de limpeza facial refrescante. Pra pele mista, oleosa. Eu sempre deixo um desses sabonetes faciais dentro do box. Pra que eu lave o rosto dentro do box. E eu usei muito esse daqui. Gostei. E com certeza recompraria o gel de limpeza. Esse daqui, gente, eu ganhei da Vitamédica. Ele é um gel de limpeza sem sabão. Ele é um sabonete facial, só que ele não faz espuma. E eu gostei dele. Ele limpa super bem. Só que, gente, ele é muito fedido. É sério. Eu não sei se é porque ele não tem sabão. Mas, assim, ele limpa, faz o papel dele e tal. Mas o cheiro não é agradável. Não é agradável mesmo. Então, eu até recebi outro agora que eles reformularam a embalagem. Eu recebi mais um desse. Vou testar. Tomara que o cheirinho esteja melhor. Porque, gente, ele é fedido. Tenho quatro amostrinhas aqui. Ah, não. Esse não é amostra. Esse é um de verdade. Mas, na verdade, eu já usei. Óbvio, né? Ele é um óleo extraordinário. Tratamento capilar condicionante, óleo de flores preciosas, nutrição sem pesar, maciez e brilho intenso. Ele é uma gotinha, assim, que você coloca na máscara, sabe? Você coloca ele na máscara, faz uma misturinha e hidrata o cabelo. Gostei. Até compraria, mas acho que aqueles de aqueles óleos finalizadores, assim, você espirrar na máscara, pra mim, é a mesma coisa. E esse acaba sendo até mais caro. Aí, agora sim, tenho amostras. Três amostrinhas aqui. Eu usei muito essas amostras que eu recebi da Pacheco e da I'm Cap Hair. É um shampoo anti-queda. Quando eu falei que eu tava com queda no meu cabelo, eles me mandaram. Usei muitos, tá? Aqui só tem um, mas eu usei muitos. Se eu não me engano, eu usei uns 15 desses. E eu ainda tenho mais uns 15, porque eles mandaram o tratamento pra 30 dias. Então, vai ter, né, no próximo acabados mais desses sachês aqui. Ele é um shampoo anti-queda. Ele combate até 90% da queda do fio. E aí, outros dois que a minha dermatologista me deu, foi esses dois shampoos aqui. Os dois são da Profuse, anti-caspa, porque eu tinha que fazer escamação no meu couro cabeludo. Meu couro cabeludo tava escamando. Então, eu tive que usar shampoo anti-caspa. Fiz um tratamento. Também já acabou o shampoo grande, que eu vou mostrar pra vocês no próximo recebidos. No próximo recebidos, não. No próximo acabados, louca. Então, esses dois aqui, ó. É assim, não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas são dois shampoos pra caspa. Shampoo intensivo para caspa persistente. E shampoo diário para caspa leve a moderar. E agora, tenho esse titiquinho aqui. Ó que pituco, gente. Muito pequenininho, né? Ó. Ele é um óleo de argã. Tem 5ml. E eu usei, acho que em duas vezes, né, gente? Porque olha o tanto disso. Não é nada, é 5ml. Eles, com o tamanho de cabelo que eu tenho, não tá nem focando pra vocês, né? Só pra ajudar. Ô, Jesus. Mas enfim, bem pituchinho. Usei ele, mas não rendeu muito não, né? Olha o tamanho do meu cabelo. Gente, trouxe uma coisa que eu nunca trago aqui pra vocês, que é pasta de dente. Eu e o Bruno gostamos muito desse Colgate Luminous Right aqui. Então, é um dos que a gente mais usa aqui em casa. Trouxe um pra mostrar pra vocês. Não sei se vou trazer outros, porque era só pra indicar que essa pasta realmente é muito boa, né? Essa pasta dental, creme dental, na verdade. Muito gostosinha, gente. E agora, milagrosamente, tenho 3 produtos de maquiagem. Porque realmente maquiagem é algo que eu não termino fácil. Eu tenho muita coisa, eu estou sempre intercalando. Então, produto de maquiagem é muito difícil de acabar. Primeiro que eu acabei com esse rímel aqui da Ruby Rose. Gente, ele secou, secou real, ó. Ele quase não tem aplicador. O aplicador dele é super fininho. Não é meu aplicador preferido, de jeito nenhum. Mas ele secou, acabou, né? Ficou até o final, e aí eu não consegui mais tirar depois. Máscara para cílios da Ruby Rose. Esse daqui curva e dá volume. Aí tenho um corretivo, que eu já tirei até a parte de dentro dele, ó. Mas assim, não sai mais nada, não tem mais nada, sabe? Então, ó, tá todo riscado aqui, ó, que eu usei até o finalzinho mesmo. Não tem mais o que tirar. Esse corretivo é o da Bruna Tavares. O meu é na cor M10. Eu acho que é a cor mais clara que tem. Dá super certo pra mim. Eu amei esse corretivo. Só não vou recomprar agora, porque eu tô usando outros. Eu tenho muito, muito corretivo aqui em casa. Mas eu amei esse daqui. E por último, mas não menos importante, um lip tint. Eu gosto muito desse, tá? Até sem a capa, coitadinho. Esse daqui, gente, é da Jasmine. Eu comprei na 25 de Março. Usei até o pau da rabiola, gente. Ó, não tem mais o que pegar aqui dentro. Gostei demais dele. Cor 05, tá? Da Jasmine. Gostei muito. Ele pinta de verdade. Eu tenho uns outros lip tints que nem pinta direito. Mas esse daqui é maravilhoso. E esses são os acabados! Viram? Vocês falaram que eu nem uso muito produto. Ai, como é que você consegue acabar com tanto produto? Gente, consigo, viu? Dou um jeito. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Estamos com 4 vídeos por semana aqui no canal. Gente, 4 vídeos por semana. O normal é 3 vídeos, mas eu estou sempre colocando vídeo extra pra vocês. Então, fiquem ligadinhas, fiquem de olho aqui no canal, que tá sempre tendo vídeos novos pra vocês. E, claro, me siga lá no Instagram. Eu posto muitos produtos pra vocês lá no meu perfil de produtos, que é o produtinhos da Tami. Tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!